Quando tu investe em ações, se liga nisso, isso é importante tu saber, quando tu investe em ações, tu tem a responsabilidade limitada, tu tem a responsabilidade limitada, o que significa isso, responsabilidade limitada? Tu foi lá, investiu mil reais em uma ação, se tu analisou tudo errado, tu não analisou com o investidor sempre em alta, e aí tu investiu em uma empresa que estava quebrando, e aí a empresa faliu, o que pode acontecer? Tu vai perder todo o dinheiro que tu investiu, num cenário caótico, todo o dinheiro que tu investiu, só que, mesmo que a empresa fique devendo pra várias pessoas, pra vários bancos, pra vários investidores, tu não precisa pagar essa dívida que a empresa deixou, depois eu falei, por quê? Porque a tua responsabilidade é limitada, ninguém vai chegar na tua porta e dizer assim, ó, toque, 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 Vinícius, eu vou levar o teu sofá aqui, a tua televisão, e eu vou levar esse computador aqui também, porque a empresa que tu é acionista, tá nos devendo tantos milhões de reais, não, não tem como, porque a tua responsabilidade é limitada, o máximo de perda que tu pode ter é 100%.